Eu juro pra vocês que eu acho que o Atlético de 2018 até 2023, 2024, 2025, essa geração do Clube Atlético Paranaense vai ficar marcado na história do futebol brasileiro, tá? Pode parecer bobeira, mas eu tenho a sua convicção, porque eu acho que é um clube que faz história. É uma geração que faz história no futebol brasileiro. Quando a gente fala em relação aos 12 grandes, cara, a questão dos 12 grandes era algo que era aceito no futebol brasileiro como um todo. Beleza, um ou outro podia falar do Bahia e tal, mas era algo basicamente aceito. E o Atlético, ele chega e ele rompe uma estrutura, eu não vou falar uma estrutura social, mas uma estrutura histórica do futebol brasileiro a partir desse período vencedor, óbvio, que o começo do século também teve uma responsabilidade muito grande na construção desse Atlético campeão, mas principalmente de 2018 pra frente, que acho que nenhum outro clube de fora do eixo principalmente conseguiu fazer clubes que alguns têm até mais torcida que o Atlético, alguns tiveram momentos de uma relevância nacional até antes do Atlético, mas foi esse Atlético que conseguiu romper uma barreira, quebrar essa estrutura, quebrar esses paradigmas que são criados. E nessa construção desse Atlético vencedor, nessa construção desse Atlético campeão, nessa construção desse Atlético histórico, e eu não tenho nenhum problema em falar que é um Atlético histórico, algumas características eram muito claras. E eu separei duas pra falar aqui, porque eu não quero falar em questão de jogo. Talvez a gente lembre da verticalidade do time agressivo, do time de 18 e 19 daqui a alguns anos. Talvez a gente lembre da capacidade que aquele time de 2021 tinha de competir. Mas eu quero falar sobre alma e eu quero falar sobre mentalidade vencedora. E eu quero começar a falar sobre mentalidade vencedora, porque tanto alma quanto mentalidade vencedora são fatores subjetivos, né? Não tem uma data de início e uma data de fim. Por isso que às vezes a gente fica com um temor muito grande. Pô, será que o Atlético perdeu a alma? Será que não é um Atlético que tem alma? E no final das contas, a gente não sabe. No final das contas, a gente não sabe. Sempre fica um temor muito grande de ter perdido características que fizeram a gente ser campeão. Por exemplo, alguns torcedores acreditam que foi com o Autore, que essa mentalidade vencedora chegou. Alguns acreditam que foi com o Lúcio. E é natural que também com a saída de jogadores que fizeram esse vestiário vencedor, que fizeram esse vestiário que tinha muita alma, que tinha muita capacidade competitiva, que entrava no jogo e era um time que disputava contra qualquer um, a partir do momento que você vai perdendo suas referências, jogadores que construíram essa história, você começa a se perguntar, será que o Atlético ainda tem? Alma, será que o Atlético ainda tem essa mentalidade vencedora? Será que essa renovação, ela trouxe com o Atlético esse espírito diferenciado para o clube? E é normal. Eu acho que essa dúvida para o torcedor é normal. Ainda mais quando os resultados não vêm. Ainda mais quando a gente perde o Clássico, como a gente perdeu para o Curitiba. Ainda mais quando a gente é eliminado por um time da Bolívia na Libertadores. Você vai tentar entender o porquê. Será que o Atlético perdeu a mentalidade vencedora? Será que o Atlético perdeu a alma? Será que o Atlético só jogou mal? E vitórias como essa contra o Grêmio, eu acho que elas trazem um conforto muito grande, que é o conforto do... Cara, o Atlético ainda está ali. Eu saio desse jogo contra o Grêmio com um sentimento muito positivo de... Eu vi o Atlético de 2022, eu vi o Atlético de 2021, eu vi o Atlético de 2018, eu vi o Atlético de 2019 jogando contra o Grêmio. Não necessariamente um Atlético dominante. Porque durante esse período, nem sempre foi um Atlético dominante. Eu acho que durante esse período sempre foi um Atlético de jogadores de muita capacidade técnica. E eu acho que isso continua com o Zappelli, eu acho que isso continua com o Bueno, eu acho que isso continua com o Canobio, com o Coelho. Assim como já foi com o Rony, assim como já foi com o Nicão, assim como já foi com o Teranj, assim como já foi com o Pablo em outro momento, assim como já foi com o Rafael Veiga, assim como já foi com o Bruno Guimarães, assim como já foi com o Renan Lloyd. Eu não tô querendo comparar os jogadores, mas o Atlético sempre teve times com peças muito fortes, peças que fazem esse time tecnicamente ser muito sólido, porque não adianta você só competir. Se você compete sempre e você também não tem esse acréscimo técnico, você é um time que não briga por grandes coisas. Então o Atlético tem essa questão da parte técnica. Faltava mente, faltava alma. E contra o Grêmio, cara, assim como contra o Flamengo, assim como contra o Inter, assim como contra o Bragantino. Então eu acho que já vem numa sequência, pra eu poder afirmar isso, eu sinto que é um Atlético que entra, cara, pro fight, mano. Eu sinto que é um Atlético que entra pra lutar contra qualquer um. Eu sinto que é um Atlético que, cara, primeiro, tem argumentos pra isso. Argumentos táticos, argumentos técnicos, argumentos de qualidade individual, argumentos de jogo coletivo. Porque não adianta você entrar num ringue cheio de coragem sem você estar preparado, porque senão você vai só apanhar. Então eu acho que o Atlético, ele tá preparado. E ao mesmo tempo é um Atlético que... Que passa algo diferente. Passa algo diferente pro seu torcedor, mano. Independente se a vitória viesse ou não contra o Grêmio. Cara, eu acho que o mínimo que poderia ser feito é reconhecer que o time lotou. O mínimo que poderia ser feito é reconhecer que o time, ele batalhou por cada bola. O mínimo que poderia ser feito é reconhecer que o time, ele se dedicou pra cacete. E o Atlético se dedicou pra cacete contra o Grêmio. O Atlético se dedicou pra cacete contra o Flamengo, contra o Inter, contra o Bragantino. E é isso que a gente espera do Atlético. Que se o Atlético vai ser campeão ou não, a gente não pode gravar. E eu não sei nem se a gente pode cobrar título. Mas eu acho que a gente pode cobrar postura. Eu acho que a gente pode cobrar competitividade. Acho que a gente pode cobrar bom futebol. E o Atlético, ele vem mostrando isso. Não é à toa que é um dos times que mais pontua na parte de cima da tabela. Eu sei que tem muitos torcedores que estão com dificuldade de admitir méritos desse Atlético. Até pela chateação que esse Atlético, ele já causou. Até pelos momentos complicados que esse Atlético, ele já proporcionou. Clássico, Bolívar, algumas derrotas no Campeonato Brasileiro. Esse Atlético, ele fez por onde perder a confiança da torcida. Mas eu acho que o torcedor do Atlético, dessa quarta pra quinta, ele foi dormir feliz. E era isso que o torcedor, ele precisava. Precisava dormir feliz sabendo que o time ganhou um jogo grande. Precisava dormir feliz reconhecendo o Atlético. Eu acho que o grande termo é esse. O torcedor no jogo contra o Grêmio reconheceu o Atlético. Ah, mas poderia ter perdido, irmão. A gente tava jogando contra o Grêmio fora de casa. Tudo pode acontecer num jogo como esse. Assim como tudo poderia ter acontecido na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras. Na semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo. Enfim, em vários confrontos históricos que o Atlético disputou e ganhou. Mas no final das contas, quando você entra no ringue, quando você vai ter um duelo individual contra uma equipe, eu repito, o mínimo que você pode fazer é estar preparado. E o Atlético tava. Assim como eu acredito que vai estar preparado pra enfrentar o Botafogo. Vitórias, derrotas, empates, acontecem. A questão tá longe de ser essa. A questão é como você vai pra parada. E o que que você busca. Quando a gente fala de mentalidade vencedora, a gente fala sobre o que o Atlético busca. Em alguns momentos a gente viu esse Atlético entrar em campo e parecia que ele não buscava a vitória. Mas quando eu vi um Atlético se dedicando, buscando a vitória até o momento final, não desistindo. Porque vem sendo um roteiro também, né? Contra o Flamengo a gente tá num a zero ali, deslancha no momento final. Contra o Inter a gente faz o gol da vitória no momento final. Contra o Grêmio a gente faz o gol da vitória no momento final. Então o Atlético não deslancha até o final. Então não desiste até o final. Então assim, é um Atlético que quer. E saber que o Atlético quer. E eu vi, por exemplo, um jogador falando que o Atlético vai tentar brigar por título. Cara, faz parte de mentalidade vencedora. A mentalidade vencedora nem sempre ela é lógica ou ela é racional. A mentalidade vencedora às vezes ela te coloca uma briga que nem você sabia que você podia entrar. E eu não tô falando que o Atlético vai brigar por título. Mas eu gostei da declaração do Kaique. Significa que internamente ainda pensam grande no vestiário do clube. Que jogadores que tem pouco tempo de casa, eles entenderam o que é o Atlético. O Atlético é desafiar. O Atlético é bater de frente. O Atlético é não baixar a cabeça. E cada vez mais eu vejo isso nesse Atlético. Ganhando, perdendo, acontece. Mas é um Atlético posturado. Posturado. É um Atlético que tem postura. Ah, Thiago, mas você vai deixar de falar isso na primeira derrota. Não vou, mano. Óbvio, se for uma derrota como foi contra o Clássico, contra o Coxa, talvez eu deixe. Porque foi uma derrota absurda. Mas se eu ver esse time posturado, eu vou com esse time até o final. Porque eu comprei essa trincheira. E eu sei quem tá comigo na trincheira. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.